salve salve turma gente boa do canal aperta start e aí pessoal um dos jogos mais lindos do xbox one a rise son of Rome é um dos jogos considerados até hoje apesar de ser do lançamento um dos mais bonitos do xbox one e também os mais violentos maravilhoso e nós vemos que tem um senador romano que não ele é o imperador é tá correndo ele tá correndo porque a casa está literalmente caindo os bárbaros estão ameaçando invadir Roma assistam gente é fantástico eu tava jogando aqui cara ela tava treinando e ela ficou maravilhada com a variedade a beleza do jogo e também a variedade você mata os inimigos de todas as formas fantástico fantástico ele vai ter que fazer uma oração aos deuses o oi 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 o O melhor soldado de Roma, ele é um filho de Roma, e aqui você está pensando que é vídeo pré-renderizado, não é não, isso aqui é tudo em tempo real, sendo feito pelo SXBOX ONE. Vamos lá, Centurião. Leva uma graninha, recupera sua espada aí, lá vai. Agora você começa, hein, isso aí é muito bom, já tá valendo, o A você defende, o Y você empurra, o X é a espadada, o X é o golpe principal, claro, espadada, aí você aperta para recuperar a sua energia, para baixo a gente recupera as vidas, gatilho para executar, executa, Y e X. Ah, já decorou, observe que você regenerou vida depois da execução, e uma das coisas legais é que ele está totalmente em português esse jogo, né? Microsoft olhando com bastante carinho aí, o mercado brasileiro. Cara, eu adorei. Sempre muito bom. Olha! Caraca! Boa! Acertar, por favor! É, quando eles ficam com essa caveirinha, é que você já pode executar, tá vendo? Sim. Uau! É, perdeu a mão, mano. Execução lendária, hein? Foi legal. Olha! 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 Na garganta, hein? Você viu o Dibre do Ronaldinho? Vi! Olha! Caraca, meu! Sem braço! Nossa, como ele é foda! Ai, meu Deus! Vamos citar sogo isso aqui, cara! Vai bem assim! Tchau! Derruba ele! É... Podia ter derrubado, né? É! Não parecia ficar mais legal. Vamos pular aqui! Olha! Pensa o ataque dos bárbaros! É! O imperador conta comigo! Sim, ele está esperando você! Você viu que ele ordenou que salvem ele lá! Que o salve! É! Exato! Empurra as escadas! Tá vendo? Olha lá! Tá subindo! Empurra as escadas! Tem que empurrar as escadas! É difícil empurrar as escadas! Toda gente tem o teu corpo! É! Nossa! Você arrancou o braço dele! É! Luta sem braço aí, Otágio! Hahaha! Tá vindo! Derruba! Aí! Já era! Não vamos subir aqui não, mano! Pode ir! Não tem multiplayer! Uma pena aqui não! Pena! Pena mesmo! Esse jogo aqui seria maravilhoso! O Xbox One! Pô! Vamos! Para de sacanear, né? Aí ó! Olha a galera do Wagner chegando! Primeiro já tomaram um tiro de catapulta! Agora tem que pegar os que sobraram! Nossa! Tem um monte! Nossa senhora! Rapaz! Opa! Esse me pegou de venido aqui, ó! Ui! Quero ver o quão foda você é, Daniel! A defesa! Nossa! Ui! Na garganta! Na garganta! Na garganta! Na garganta! Execução lendária! Puxa vida! Que Anderson Silva que nada! Violência é isso aqui! Spider o quê? Ó! Apete, segura e LB! Comando de voz! Nossa! Dá voz ao soldado! É isso aqui! Dá ordens! Só que se você tem o Kinect você pode parar! Desparar a descarga! Hein? É! Se você tiver o Kinect você fala! Verdade? É verdade! Até que eu não tenho! É! É! A gente não tem! A gente tem o Kino... Kinoct! A gente tem o Kinoct só! O Kinect a gente não tem! Olha a galera! Olha os bárbaros, cara! Os bárbaros estão subindo tudo! Parece que vai catar você, hein! Nossa! Olha eles! A turma aí de novo formou uma barreira humana! Olha a minha espada! Com muitações de sangue! Temos 3 unidades auxiliares a ser dispor! Balistas, arqueiros e o ninho de catapulta! Uau! Organize formações defensivas! Esse jogo tem um pouco de tática também! Você vai ter que fazê-la! Formar a linha! Ordene que seus homens... Olha! Vou ter que proteger o franco esquerdo! Tá vendo? Nossa! Isso aí deve ser meio difícil, não? Toma! Ó! Ó! Que da hora! Agora tem que disparar aqui na galera! Que que aquela... Ah! O símbolo dos cantos tem que mirar lá? É um... Não! É que aqui é o trecho do franco esquerdo, né? É aqui que eu tenho que defender! Ah, tá! A qualquer custo! Tá legal, hein? Nossa senhora! Olha aqui, ó! Não dá pra atirar com essas coisas! Não, né? Tá! Ah! Tá entendendo! Ah! Essa menina tem as manhas da estratégia do pensamento! Tá vendo? Ó lá! Resolveu o problema todo! Tem outro lá, ó! Isso! Eu tô! Ah! Eu sou demais! Fantástico! 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 Nossa! Mas é muita gente! Vai atirando aí! Ah! Ah! Espero eles chegarem perto! É você! Tá vendo? Estou esperto, mano! Ui! Nossa! Você acertou em cheio lá! Foi! Só pra ele! Especialmente pra você! Nossa! Mas é muita gente! E agora? Nossa senhora! Cara! Que desperdício de vidas humanas! Nossa! Mas é muita! Será que vai dar? Tem que dar, né? Mas é muito! Realmente fazia tempo que eu não vi um jogo tão violento! Que jogassem, gente! Jogaçoasso! Caraca! Fantástico! Olha aí! Ordene que as catapultas disparem na posição! Como é que você ordena? É o LB! É! Catapulta! Catapultas! Disparar! É agora! Vai! Tem que ser agora! Porque tem muita gente ali! Só vai a catapulta! Tem muito inimigo! Ganhei! Nossa! Uau! Uau! Nossa senhora! Isso que é mundo bárbaro, cara! Garanta a segurança do imperador! Entre no palácio! Ixi! Uau! Agora vou ter que entrar no palácio! Apenas alguns conseguiram entrar no castelo! Alguns conseguiram! Ixi! Ó! Agora você tem heroísmo suficiente para comprar sua primeira melhoria! Vamos ver o que eu vou melhorar! Ui! Como ele tem heroísmo! Melhorar finalizações! Deixa eu ver! O que é as outras opções? Vida! Foco! Ganho! Combate! Melhorar minha vida! Comprar com heroísmo! Você pode comprar com ouro também! Ah! Ou você comprou com heroísmo ou com ouro! Cartão de crédito! E falar! Ô Microsoft! Manda aí para eu me orar! Comprei! Comprei aqui com bastante heroísmo! Tá vendo? Com ouro a gente não consegue comprar, viu gente? O ouro é mais difícil! Mais difícil, né? Mais fácil de jogar bem e comprar com heroísmo! Poxa vida! Deixa eu ver se eu consigo comprar esse aqui! Comprei! Comprei! Execuções! Ai vai 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 vai! Comprar execução simples! Gente estou meio resfriada! Vou dar umas fungadinhas ocasionais aqui! Me desculpe! Comprei! Ah não! Esse aqui eu não tenho dinheiro! Tá vendo? Você é pobre! Não tem dinheiro! Eu tenho execuções simples! Vambora! Simbora simbora simbora! Caramba! Que jogo hein! Que jogar sim! Pula para a última aba! Eu acho que é isso aí! Vamos entrar! Vamos entrar! Entrou alguns no palácio hein! Isso aqui! Ajuda-me! Eu ordeno! Eu ordeno! Chusaco Imperador! Não me preocupo com os bárbaros! Me preocupo com ele! Temos que tirá-lo daqui! Nenhum lugar está protegido desse... Desse... Vamos levá-lo a um local seguro! Seus aposentos? Meus aposentos? Não! Não! Para as câmaras! Por aqui! É o Nero! Escolta de Nero! Ó! Tem que escoltar o Nero para a câmara! Foi! Mais adianta escoltar! Ele vai tacar fogo em Roma! Escolta de Nero! Não escolta não! Hahahaha! Tem alguém lá! Acho que... Você tem lá dentro! Vamos lá! Nossa! Entrou um monte! Quem quer matar o Nero aí? Olha aí! Para ganhar mais experiência ou executar inimigos? Isso é bom! Nossa! Tá cheio! Agora temos de experiência! Tá! É fodão! Opa! 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 Ai, droga! Ai, droga! Executa ele! Já era! Opa! 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 Tá! Me acara! Me acara! É! Vem! Vem pra porrada! Vem! 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 Tchau! Experiência pra nós Tem que fazer as execuções Legais lá, né? É Novas melhorias desbloqueadas Aí, melhorei? Vida? Não Nossa, tá pouquinho É, então Aperte Y para melhorar suas habilidades Tá vendo? É sempre bom você ir melhorando Melhorar a minha vida, né? Melhoria de cápsula de vida Dá pra comprar? Não Poxa, achei que dava Impressionante Experiência Tem que ser vida Tem que melhorar a vida Heroísmo insuficiente para comprar a... Você não é um bom lutador Não, eu não sou um bom herói Não é, gente Bora O Mário foi derrotado O Mário de Roma foi derrotado em Roma Mário de Roma Mário foi pra Roma Morreu o rato de Roma Vai, escolta o Nero Vai, Nero Chega aí, Nero Você não presta Você não vale nada Mas eu gosto de você Vou melhorar a minha experiência Tem alguém lá Acho que, talvez, você deva abrir Tá vendo como o Nero é corajoso? É É alguém, eu acho que você deve abrir É, vai lá, se fode lá Agora você tem que garantir a segurança do Imperador Abra o caminho para a Câmara Vamos ganhar mais experiência Vai, mete a porrada, Mário Aqui, Mário Ô, caramba Você tá louco, mano? Ui Nossa Nossa Vai, vem Nossa Caraca Ah, você tá esquivando, né, mano? Tô Vai, vem Uh Vai Ó, atrás de você Isso Tô pegando as manhas Tô, tô pegando as manhas Olha Que tal essa, hein? Que tal essa? Muito bom Que tal essa aqui? Fantástico Já era Nossa Nem no seu ombro aqui, ó Que tal, que tal, que tal? Execução de recado Olha, você viu eu jogando a espadinha ali? Ficou só muito bom, cara Ficou muito da hora Combo perfeito Ó Ó Sambando na cara das inimigas Aqui, ó Uh Vem, Nerão Nerão Chega aí, Nerão Finalmente Tá vendo? Finalmente Eu sou melhor que o Chuck Norris, cara Nossa, ó Os corpos empilhados ali É, ó Nossa senhora, hein? Que zona Que barulho é esse É, vamos lá, Nerão Se Ó Chegamos aqui no ponto de ponto 2 Esse é o assassino do Nerão Tá vendo? Ixi, veio Já era Foi ele que pegou Parece que foi, não foi? Não, não é É um soldado É um soldado Nossa Ele tá com fogo, hein? Caramba Não precisa de matar isso aqui, hein? Ui Nossa Agora você vai Vai, agora vai, hein? Execução de recrutar E aí, agora? Não, ele sobreviveu Não, era um soldado Eu falei depois Ah, era um soldado Era um soldado que pegou fogo Depois a gente dá o Volta, no vídeo você vai ver Ah não, ó o soldado Olha aí, Nerão Tá vendo? Nada como seu Imperador, né? Não precisa sujar as mãos Lógico, só se mandar Dar a ordem lá Eu ordeno que vocês Me protejam Protejam o seu Imperador Pronto Acabacris voltou dos mortos Eu juro Dama-lás Dama-lás é um mito Só homens matam homens Imperador Os deuses podem nos guiar Não interfere Homens matam homens É Ah, e que grande oráculo Ele disse isso, general Meu pai Meu pai é foda Estamos seguros aqui Muito bom Acredito que estamos seguros Bem conosco Pelo menos eu que peço aos deuses Câmera Seguros Seguros Estamos seguros aqui, Imperador Aos deuses O Imperador está suado, tá vendo? De tudo graças aos deuses Mas você? De tudo graças aos deuses, né? Como se chama soldado? Mário 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 Mas o nome não é importante Aquele Já me escolhe Que te escondeu É Atrás do armado Uau O nome não é importante Mas a história é Meu pai me ensinou Que os deuses traçam Nosso destino Mas que nós escolhemos Os caminhos Eu? Seu destino Foi ser Imperador Meu Soldado O senso de honra Do meu pai O levou a servir O povo Mas o que nos leva A tomar nosso caminho O que nos fez Os homens Que somos hoje Minha história Começa Aos dez anos Atrás Caraca Esse jogo É fantástico Maravilhoso Gente Pelo amor de Deus Vamos gostar Assistir Curtir Comentar Compartilhar E implorar Para a gente fazer Todo Inteirinho Olha o pai O pai do Mário Pai Mário Mário É bom Revê-lo Como é que eu estou Parece um soldado Romano Ele era um soldado Estreante É, olha o orgulho Parece um soldado Romano Bem-vindo ao lar Da hora Essa armadura De soldado É Alexandria Ah, Alexandria É, um lugar tranquilo Sua mãe ficará Não entrei para o exército Para tomar só o pai Quero lutar pelo império Como você Tudo a seu tempo Nossa Tudo a seu tempo Leve-se Nem todos os seus inimigos Estarão no campo de batalha Vai Está vendo Mário É a mãe É a mamãe do Mário É a Mária Deixa eu olhar para você Tão bonita Mãe, por favor Sua irmã está ansiosa Para vê-lo Ele a verá em breve Meu amor Agora Preciso falar com ele a sós Certo Agora vou encontrar sua irmã Algo lhe preocupa, pai? Sim Conversaremos no momento certo Ixi Agora Será que é o problema? Vamos ver o que aprendeu Ah, seu pai vai te ensinar um pouquinho É, abra a guarda Deleôncio Primeiro abra minha guarda Como é que eu abro a guarda? Y Você precisa abrir a guarda De algum de vocês De novo Lembre-se Abra minha guarda É para você ficar abrindo a guarda É para você bater Mais uma vez Não, não é assim Vamos Abra minha guarda Você sabe o que fazer É isso Agora de novo Mas desta vez Me ataca Três vezes Opa Abre a guarda E ataca Bloqueei você Começa de novo Abra a guarda E ataque Três ataques ou não Au Mais uma vez Três Nossa, você não tem dó Do seu pai não Meu pai é resistente Olha só Debaixo para o meu Também Excelente técnica Que um Mário Prepare-se Agora tem que defender Três gols É Você tem pouco tempo Para realizar o ataque Espera e tchau Ah, isso aí Que legal Treinamento romano Intensivo, galera Ó Quando meu pai Defende Eu não É Agora Meu pai era um Grande soldado Era Agora sim Ó Isso, deixou O véio encansado Ixi Será que ele está doente? Agora combine os movimentos Ataque combinado Ataque combinado Uau Os ataques perfeitos São mais rápidos Que os ataques Executados De qualquer maneira Vamos Abre a guarda e ataque Você tem que abrir A minha guarda Antes de me atar Viu, viu, viu Entendi outra vez Você sabe das mãos Do Paraná Way também Eu só não sei jogar Mas eu entendi O que é Aguarde o momento certo E ataque De novo Vamos lá Combine seus ataques Vamos Não, não, não Abra a minha guarda Não, não, não Não, não Chega Chega de pena É assim que se faz Perfeito Tá vendo Beleza Legal Vamos ver o que eu vou aprender É um dia triste Mas cheio de orgulho Por que é um dia triste? Quando um filho finalmente vence o pai Ah, tá Você dominou a espada Mas Nunca enfrente o mundo Com ela em punho Sempre estenda A mão primeiro É, que bonito Ande comigo, filho Ouvi dizer que há muita inquietação em Roma Sim, vivemos em tempos Difíceis Esta eleição pode mudar Tudo Nossa Tem eleição É Tem vítima do imperador? Ele deu umas pedaladas lá Elas pedaladas no coliseu É Entrega isto a você Da forma que seu avô entregou a mim Olha isso Quando chegar a hora de comandar seus homens Lembre-se do que vou lhe contar Uau Diz a lenda que Dumbledore era um grande guerreiro Legal Guinso Guinso Corta até cano isso aí Um líder venerado por um grande exército É Durante uma grande batalha Foi abandonado por seus generais covardes Nossa 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 Ele vai ser linchado Morreu Quando Damocles morto chegou ao submundo Nemesis, a deusa da vingança Ficou enfurecida pelo que fizeram com o bravo herói Olha ele Ela permitiu que Damocles retornasse para o mundo Como um espírito de vingança Um centurião Um fantasmagórico de armadura negra Que caçaria e mataria os generais que o abandonaram Uau Impressionante Impressionante Muitos comandantes carregam uma daga com a imagem de Damocles da Bahia Essa daga os lembra de sempre tomar em conta de seus homens Caso contrário O centurião de armadura negra pode Tem que tomar conta dos seus homens É Se não ele volta e se vinga Você entendeu né Será que é o centurião de armadura negra que estava querendo matar o Nero Faz sentido né Faz Realize um combo perfeito Elimine todos os inimigos da vila Vai Ui Quer chamar a guarda Ai Ai caramba Nossa Vem Vem Sua irmã Minha irmã Ele falou Mario Sua irmã O que eu estou fazendo com a minha irmã Então não sei Eu acho que você tem que salvar a sua irmã Agora você deu um golpe de soldado Golpe de soldado Não é golpe de recruta não Estou melhorando Aqui ó Cadê a sua irmã Cadê a minha irmã Minha irmã deve estar aqui Irmã Ah não Ah não É a sua mãe e a sua irmã E você nem falou oi pra ela Não Nossa Eu matarei Cada De vocês Desculpe Nossa Matou a tua mãe e a tua irmã Matou o pai Ai Ih eu acho que seu pai É eu não sei se ele vai sobreviver não Nossa Uau Vai deram ataca o meu irmão Ataca o meu irmão Execução de soldado Vocês vão pagar caro Nossa Matou mesmo O assassinato de sua família E agora Matou mesmo Aqui pra cá ó Tá cheio Tem bem mais aqui Matou mesmo Matou Também Como é que abre a porta Pé na porta Coelho na porta Y Y Apertando tudo aqui Não Você não tá na porta Será que Ah é o meu pai que vai abrir a porta Ah tá Vamos lá Tá vendo Agora o bicho vai pegar Vocês mataram quem não devia Ele é diferente É diferente Diferente Ele mostra as cores É Ele não mostra o botão Ao invés do botão É Eu por enquanto tô confundindo um pouco É Eu também Quando eu treinei Eu também falo Confundindo Igual o pit centurião Uau Tá melhorando Exegração De soldado Abre a guarda ali Pó Pai Pai Que foi isso? Cheio Nossa mas Roma tá sempre assim O bicho pegando Eles querem nos matar Precisamos chegar ao senado Para salvar o meu povo Chegar ao senado Então tem que se candidatar Nossa Olha o tamanho desse Só você Mate o bárbaro de escuro Só você E a tá te desafiando Olha até sabe o meu nome Abra a guarda Ai Desviei Lindo né Ajude seu pai Encontre leôncio na cidade Meu pai já foi pra lá E agora é minha vez Você imaginava um jogo tão violento Mas da hora pra caramba É muito legal Isso Aí A cidade tá vazia parece Será que mataram todo mundo Ou todo mundo se escondeu É E agora Cuidado Mário Ah uma mochas Quem que é? Não sei Por ali Pra lá fica seu destino Porra Deve ser uma deusa Uma mensageira dos deuses Tá vendo? Ela brilha Agora ela vai subir Ela era uma criatura espiritual Viu? Conta de controle Pra cá fica meu destino Que é isso? Ah Pergaminho Pergaminho Mas tá muito bonito Esse jogo mesmo Ah Crônica Crônica Recolhida Crônica Uau Alguns jardins E pra cá Eu acho Seu pai vai morrer Eu acho Mário Por aqui Olha aí Meu pai É Reúna os aliados de leôncio na cidade Nova Vista desbloqueada Vista desbloqueada Abre a guarda Opa Esse aí pegou Esse inimigo Lendário Boa execução hein Vamos lá pai Muito bom né Muito bom Muito bom Fantástico Bom Eu vou Dar um tempinho aqui Porque senão o vídeo já vai ficar mais longo do que tá É Mas é um jogaço Muito bom É um jogo realmente que faz jus à nova geração de consoles Faz jus à fama que o Xbox, que a Microsoft tem de fazer bons jogos E que eu acho que tinha ou tem a pretensão de ser a resposta da Microsoft ao clássico God of War da Sony Só que dessa vez baseado em mitologia romana História romana Muito bom Muito bom Fantástico Nossa senhora Olha quem não gostar disso não vai gostar de nada Porque esse jogo é excepcional Muito bom É isso aí galera A gente espera que vocês tenham gostado Com certeza Continuem aí no canal Porque tem oito capítulos desse jogo A gente tá na metade do segundo Continuem aí Com certeza Com certeza Digam o que vocês querem ver Eu espero que a gente possa fazer bastante desse jogo Porque esse jogo é muito bom É extremamente divertido, desafiador, bonito E muito, muito interessante Com certeza Vamos deixando aqui o nosso abraço Pedindo aquela inscriçãozinha, aquela curtidinha, aquele comentário Por favor E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser É isso aí Tchau, tchau Tchau